Eu tô participando de uma corrida de carros E esse é o Pietrinho Nós temos um total 30 minutos pra ganhar um do outro na corrida de carro E a corrida vai acabar de começar Eu tenho apenas 30 minutos pra ficar mais rápido que o Pietrinho Se chegar em 30 minutos e eu não tiver passado ele, eu perdi Então nesse tempo, antes de começar a próxima corrida Eu vou juntar um pouquinho de gás Quanto mais gás eu tiver, mais rápido o nosso carro vai conseguir correr E vai começar nossa primeira corrida Vamos colocar aqui movimentação automática E a nossa primeira corrida já vai começar O nosso carro é esse daqui, cara Ele não tá tão rápido, mas a gente conseguiu chegar em 700 de distância Beleza E peraí, o Pietrinho tá na minha frente E isso não é muito bacana, tá? Ele tá mais rápido que eu, não gostei muito se não Vamos tentar de novo então, usar o nosso carro pra ver a distância E 700 de novo É, eu ainda tô bem mais longe que ele E como a gente tá competindo, a gente pode usar tudo que tem ao nosso favor Exemplo isso daqui, eu posso pegar esses cubunquinhos pra gente Esses quadradinhos Posso também girar aqui essa roleta pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa boa Só uma coisa proibida na competição Robux Eu não posso usar Robux de forma nenhuma E ganhei mais 2 mil e que é de gasolina Peraí, eu posso comprar esse carro? Não posso Ah, não posso É Robux Tá, eu vou comprar então Um pet de 15 mil Pra ver se eu tô com sorte Imagina ver um pet raro de início A gente tá muito feito E veio um raro Show de bola Pegamos o nosso primeiro pet raro Eu posso equipar quantos pets? Eu posso equipar até 5 Então eu posso pegar vários desses aqui, ó Que é mais barato Ah, só que eu não tenho mais Gira pra comprar Olha, acabei de pegar a recompensa De fazer uma missão Então eu posso comprar mais uns petzinhos Dá pra eu comprar mais uns dois Peguei outro pet raro logo em seguida E eu tenho dinheiro pra comprar mais um Vamos comprar mais um pet Que deixa aqui pros 3 em seguida Legal Peguei 3 pets raros Um seguido do outro Calma, mas esse raro Ele é raro mesmo? É... Eu acho que ele não era tão raro assim, tá? Não sei Vamos aqui pra esses 3 E aproveitar o tempo que eu tenho Pra continuar a corrida Vamos colocar pra correr automático Pra ver a nossa distância Que eu vou chegar E cheguei... Olha, agora eu fui bem mais distante Do que a última vez Eu tô bem mais rápido E chegamos em 6 mil 5 mil e 900 De distância Muito bom mesmo Já posso pegar mais uma conquista Que a gente completou Mais outra Eu tô querendo muita recompensa com isso E fui bem mais distante dessa vez Cheguei em 7 mil Novo record E agora pra eu ficar bem mais rápido ainda Eu vou ver os carros que eu tenho Porque os carros Eles podem ir melhorando com o tempo Primeiro eu tenho esse Ele é de Robux Então eu não posso comprar Esse também é de Robux Então nós temos por enquanto O sedã Pra eu desbloquear o próximo Que é o caminhão Eu preciso ter 250 mil Desse negocinho daqui Confesso que ele é um pouco caro Mas a gente vai juntar pra comprar E a corrida acabou Vamos juntar o máximo de gás possível de novo Pra a gente conseguir ficar mais rápido ainda Deixa eu ver o que eu posso comprar Com 25 mil Vou comprar outro pet de 15 mil Pra gente agora Pra equipar também E eu peguei um básico Tá, tudo bem Equilibrado, né? A primeira vez eu peguei um raro Agora vem um básico Equilibradíssimo E peguei outro básico Tudo bem Pelo menos agora Eu vou ter 5 mascotes Eu vou equipar todos aqui E a gente já tem os 5 melhores Bora voltar a correr na corrida Porque eu tenho que completar Essas conquistas Quanto mais conquistas eu completo Mais desses quadradinhos Eu ganho de recompensa Isso é ótimo Olha lá, eu completei mais uma De alcançar 12 mil de distância Eu posso completar mais isso aqui Essa aqui de baixo Eu posso completar Que é abrir 20 ovos E ganhar 65 mil desses Se bem que é uma ótima ideia Eu fazer isso E peraí Da onde eu ganhei esse pet? Olha isso Eu ganhei um pet raro Um pet épico Então vamos completar primeiro Aquela conquista Que é de pegar 20 pets no total Eu vou gastar um pouquinho aqui Se bem que veio um básico Bem que poderia vir um raro, né? Vamos equipando aqui por enquanto E eu ainda tenho 25 minutos Pra conseguir ganhar do Pietro E por enquanto eu tô na frente dele Tá, só tá vindo pet básico Isso não é muito legal não Eu já abri 10 ovos Dá pra gente ver as conquistas Na verdade eu abri 9 Tá faltando 11 11 ovos que eu abri aqui A gente já consegue completar a conquista E ganhar recompensa por isso Mas se ficar vindo só básico Não vai valer a pena não Tem que vir pet melhor Peguei um urso raro Dei sorte E eu vou comprar só mais um pet Que eu acho que já vai ter dado Os 10 pets que a gente conseguiu Mas eu peguei um raro entre eles Isso é muito bom, querendo ou não Vamos ver nas conquistas Tá faltando mais 3 pets Tranquilo, a gente pode comprar 3 pets aqui rapidão Só que eu tenho que tomar cuidado com o Pietro Porque ele pode ficar mais rápido que eu Ele ficou mais rápido que eu Fechou Eu tenho que correr aqui Ele foi muito mais distante do que eu fui Isso não é muito legal Eu não quero perder a competição contra ele E acabamos de completar a conquista E ganhamos um pet épico Que sorte, cara Já vamos coletar aqui todo o dinheiro pra gente E vamos equipar os melhores pets que a gente tem E sabe o que é o melhor de tudo? É que eu posso criar o luminoso Exemplo desse daqui que veio muito Deixa eu ver quanto que eu preciso pra criar o luminoso São 5 que eu preciso pra criar Eu posso criar outro luminoso E eles dão 300 Aumentou muito Eu tenho que ter 5 de cada pra conseguir criar o luminoso Só que antes de eu voltar a correr Eu vou tentar pegar mais um pet desse Pra ver se eu tenho sorte de pegar um raro Ih Vem outro raro Demos sorte Dá até pra comprar mais um Um épico Pegamos a serpente Outro raro Calma Se eu conseguir comprar mais um raro Eu consigo criar o luminoso Eu acho que sim Vamos comprar mais um Ah, veio o básico Mais um raro Tenho 4 raros no total Dá pra criar o luminoso já? Não Tem que ter 5 Então eu vou comprar só mais um Que é o dinheiro que eu tenho E se vier um raro Eu crio o luminoso E veio o básico Tá bom, tá bom, tá bom Não vamos reclamar não Agora eu tenho que juntar mais 15 mil de novo Vamos voltar a correr Porque eu tenho 2 minutos E o Pietro já tá muito na minha frente Isso é perigoso Vamos equipar os melhores pets Que a gente tem agora Pra ver se eu consigo chegar Bem mais distante Do que eu cheguei antes Ih, não fui tão longe Consegui chegar em 18 mil de distância Não é tanta coisa assim Ferrou Pra eu chegar mais longe agora E eu conseguir ultrapassar o Pietrinho Eu vou ter que pegar um pet Melhor do que eu tenho agora Porque a gente tá chegando Apenas em 18, cara E isso não é tão longe Você viu que eu cheguei em 21 agora Dá pra eu tentar pegar outro pet raro aqui E de primeira vem o raro Nossa, que sorte Já sei o que até posso fazer com ele Eu vou pegar eles aqui E vou criar um luminoso O luminoso ele tá a 1.200 de velocidade E por enquanto é só o que eu posso tá criando de luminoso Olha isso Ele realmente fica todo luminoso Que bonitinho Vamos ativar aqui o nosso carro Pra ver a distância que a gente pode chegar agora Antigamente eu tava chegando em 21 mil Agora eu acho que eu vou chegar em menos Ah é, eu perdi outros pets, né Tá, não foi tão boa assim Novo recorde Mas a gente não chegou tão longe Eu quero conseguir chegar o mais distante possível Que a gente conseguiu Novo recorde 23 mil E agora Já deve ter dado tempo Então a gente pegar o baú daqui Esse baú tá aberto A gente pode abrir ele Olha, peguei quantos cintos mil Daquele negocinho Que beleza Bom, se bem que agora eu posso comprar Vários desse pet daqui Porque eu tô com muito dinheiro Então tá pra gente comprar muito desse Peguei um básico Tá, básico não é tão legal Eu queria pegar vários raros Pra gente juntar eles Peraí, agora que eu vi Eu tava gastando de 145 mil Então eu posso gastar mais um Eu peguei dois raros de 145 mil E agora vem um épico Que sorte Muita sorte mesmo Pra começar a corrida Vamos deixar pra correr automático E equipar os nossos novos pets Que tão me deixando bem mais rápido Do que eu tava antes Vamos ver a distância Que a gente vai chegar Opa, eu acho que eu tô indo Mais longe que o Pietrinho, hein Eu vou bater meu recorde totalmente Eu tô indo totalmente distante Do que eu tinha ido Tudo graças aos pets E meu novo recorde Foi 39 mil De distância E tô em primeiro lugar Agora sim gostei disso, tá? O Pietrinho tá pra trás Não tá Ele tá só com mil De distância atrás de mim Vamos pegar aqui mais uma recompensa Por causa da distância E peguei mais gás Agora que eu tô conseguindo Ir bem mais distante Eu vou juntar muito dinheiro Pra comprar aquele pet Um pouco mais caro Que é o de 100 mil Exato Porque assim eu posso juntar eles E criar um pet bem mais roubado Essa vai ser a minha ideia por agora Eu quero conseguir chegar Bem mais distante Do que eu tô chegando Vamos comprar mais um então Pra ver se a gente tá com a sorte em dia Que eu acho que eu não vou tá E veio um lendário Eu tô com a sorte em dia assim Veio um Cerberus Um cachorro Olha, ele dá 1.600 de velocidade E os outros também dão 1.000 Então todos os pets que eu tenho Eles tão dando 1.000 de velocidade pra gente Isso é ótimo Vamos ver o quão longe Nossa velocidade vai levar a gente agora Eu acho que a gente consegue chegar Até 50.000 Eu tava chegando em 45 Agora a gente deve chegar lá Pro 50, 60 Eu acho pelo menos Vamos ver certinho Não, cheguei em 40 44 de distância 48.000 de distância Isso é bom Já decidi o que eu vou fazer Eu vou deixar farmando por um tempinho Porque eu preciso juntar o dinheiro Que eu uso pra comprar os pets Eu preciso de um pet muito melhor Do que eu tenho Porque eu tenho vários pets de 1.000 Mas se eu juntar eles A gente consegue criar um pet mais rápido ainda E é isso que eu quero fazer Que é o pet mais veloz de todos Agora eu acho que a gente consegue comprar Até o próximo carro Que é esse aqui de 250.000 E não é bem um carro É um caminhão Como que eu tinha esquecido do caminhão, cara? Dá pra comprar ele E deixar a gente mais rápido Quando eu comprar esse caminhão Ele vai multiplicar a gasolina que eu ganho E isso é muito bom Só que eu preciso juntar 250.000 pra comprar ele Só a gente fazer mais algumas coisas Que a gente consegue chegar lá Mais 40.000 Só mais uma coisa E a gente consegue comprar o caminhão E eu ainda tenho mais 15 minutos Pra ficar mais rápido que o Pietro Nesse tempo que eu tenho Vamos aproveitar e pegar mais gasolina pra gente Pra ficar mais rápido do que eu tô agora Consegui pegar o máximo possível Vamos ativar aqui automático Pra gente correr Olha, parece que agora eu fui bem mais distante Do que eu tava indo antes Mas eu fui não Eu só fui normal O recorde que a gente já tava batendo Cheguei até um pouquinho antes, cara Agora a gente pode comprar o nosso novo carro Que é esse daqui E vamos equipar ele Ele vai multiplicar a nossa gasolina agora Então quando eu pego a gasolina Eu tô multiplicando ela Ah, faz todo sentido Agora a gasolina tá aumentando E isso tá me deixando bem mais rápido, tá? Vamos ver o quanto a distância Nossa velocidade vai chegar com o novo carro Que agora é um caminhão O próximo é uma van Só que ela custa 1 milhão e 500 É bem mais carinha Se bem que esse caminhão Tá parecendo que vai me levar bem mais distante É, não foi tanta coisa assim não, tá? Bati meu novo recorde Mas eu ainda sinto que dá pra chegar mais longe Vamos novamente agora Só que eu acho que agora a distância vai bem mais longe Do que eu já tinha ido Caraca, olha o Pietrinho Onde ele foi remissado Nossa, ele foi jogado pra muito longe Ferrou Ele tá muito na minha frente Agora lascou de verdade Porque ele tá muito mais rápido que eu Olha isso, a distância que o carro dele vai Não Vai muito mais longe que o meu Caraca, ele foi remissado até pra longe, cara Que isso? Eu acho que compensa a gente comprar um pet agora de 500 mil Pra eu conseguir comprar um pet de 500 mil Vou ter que fazer essa corrida muitas vezes Pra juntar Porque por enquanto eu tenho 180 mil E os meus mascotes não tão nada, nada bom, cara Na verdade eles tão bons sim Mas dá pra criar pets melhores Então nosso próximo objetivo agora É conseguir comprar um pet de 500 mil E pra eu fazer isso não tem segredo nenhum A gente só precisa continuar fazendo a corrida Porque eu tô com 280 Se eu fizer a corrida mais umas 4 vezes A gente já consegue juntar os 500 mil que eu preciso pra comprar o pet Só que acabou a corrida Não deu tempo de fazer nada E agora ferrou Ou eu compro um pet desse Ou eu tento comprar um desse aqui Só que esse vai gastar muito Então eu acho que eu vou comprar um de 500 mesmo, tá? Vale mais a pena Vamos voltar a correr É o tempo que eu tenho pra isso E faltando apenas 12 minutos pra acabar meu tempo Eu continuei farmando Porque eu precisava juntar 500 mil de dinheiro E agora nessa última corrida Eu consigo juntar o dinheiro que eu preciso Porque eu já tô com 480 mil Eu tava precisando juntar realmente os 500 E a gente conseguiu isso E eu até bati meu novo recorde Meu recorde agora é 50 mil de distância Vamos ver se já dá pra comprar o pet Ah, eu preciso de 550 Não é 530 Só mais uma vez então Pra gente conseguir passar E o meu próximo objetivo vai ser conseguir juntar dinheiro pra comprar a van Só que ela é bem cara Pronto Já tenho dinheiro pra conseguir comprar o pet Vamos comprar aqui E torcer que venha um pet raro Vem, vem, vem um raro E vem um épico Uma raposa sol épica Que sorte que a gente deu É, só que ela não é tão rara assim Ela é 30% rara Não é tão, tão boa assim Mas ela dá velocidade pra gente Isso que importa Vamos ver a distância que a gente vai chegar agora Com o nosso novo pet A raposa Ela dá 4 mil de velocidade pra gente Olha, já vou conseguir ultrapassar o que eu tava ultrapassando antes Vou chegar bem mais distante agora, tá? Dá um recorde 59 mil de distância E nem vai dar tempo de correr Porque a corrida acabou o tempo Dá pra ver ali em cima E vai começar novamente a corrida Eu tenho a partir de agora Apenas 9 minutos pra ganhar do Pietro E ele tá na minha frente ainda, cara Ele tá muito na minha frente Eu preciso conseguir mais pet Pra conseguir chegar perto dele Então eu vou tentar comprar outro pet de 500 mil Só que pra eu conseguir isso rápido Eu vou ter que juntar dinheiro rápido também Porque agora eu tenho 152 mil de dinheiro Se eu conseguir juntar mais 400 mil Assim A gente consegue comprar mais o pet Porque é 550 Não é 500 mil E o pior é que não tem mais nada O que eu fazer pra conseguir O que me resta mesmo É só conseguir continuar desse jeito Chegamos em 328 mil Tá faltando muito pouco Menos de 300 mil A gente já consegue comprar outro pet A gente tá com 22 mil de gás O Alex tá com 21 E a gente não pode deixar ele chegar muito perto da gente Exatamente O tempo tá acabando Tem 8 minutos só, cara 8 minutos só? 8 minutos Se eu tô chegando perto, hein Cuidado aí Estou abrangado de você Não vai chegar perto não Porque eu vou pegar mais um pet De 550 mil Ferrou, galera Ele tá muito rápido E a gente tem 7 minutos só E ele já tá na minha frente ainda Se ele pegar um pet melhor De 500 mil agora Ferrou É aí que eu não vou ter mais chance Pra ele mesmo Ele vai comprar um pet agora Tomara que ele não pegue um pet bom Porque senão eu perdi feiamente pra ele Eu também vou conseguir comprar um pet de 500 mil Eu só preciso fazer essa corrida rápida Eu tenho 30 segundos pra conseguir correr de novo E vai dar Nessa corrida daqui eu tenho que pegar um pet bom É, eu acho que ele não pegou um pet bom agora, hein Nossa, pegou sim Olha a distância que ele foi arremessado Aí é sacanagem, tá? Aí é sacanagem demais Ele pegou um pet muito bom E foi arremessado muito longe Eu acho que eu vou perder pra ele Vamos comprar aqui um pet E torcer que venha um pet mais rápido de todos Não venha um básico Não venha um básico E venha um épico Mas a Raposa Sol de novo, Raposa Sol Aí não, Raposa Vamos equipar ela Não é uma das melhores Mas a gente tem duas Raposa Sol pelo menos E o Pietro Tá 10 mil de velocidade na minha frente Só que isso vai mudar Porque a corrida vai começar agora Eu vou ter que passar na frente dele Tomara que ele não me passe Não me passe Tá, acho que a gente tá equilibrado agora Não tem nenhum Ah, não tá muito equilibrado não Não tá nem um pouco equilibrado, cara Não Eu cheguei muito perto dele Só que ele ainda tá bem distante de mim Eu tenho só mais 5 minutos pra ganhar dele A minha sorte tá no pet de 500 Se eu pegar um pet de 500 raro Eu consigo ganhar Mas agora se eu não pegar um pet raro Eu perdi Essa corrida já tá quase acabando E eu acabei de combinar com o Pietrinho Que na próxima corrida Quem conseguir ganhar e ficar em primeiro Foi realmente o vencedor Então eu ainda tenho muito tempo pra conseguir passar dele O recorde dele tá acima do meu Mas se eu continuar a gente consegue ultrapassar ele Eu tenho que chegar em 100k Pra ganhar um pouquinho mais de gasolina E eu tenho até uma ideia do que eu posso fazer Se eu abrir mais 16 ovos Eu ganho 250k de recompensa E é isso que eu tô pensando em fazer Abrir os ovos mais baratinhos que tem Acabou o tempo Vamos comprar o pet de 500 E se eu tomar que eu pegue um épico Épico, 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 épico Outro épico Tá, agora eu vou correr pra começar a comprar esses petzinhos daqui Eu preciso comprar 16 pets desses Só que eu acho que ainda não vai dar tempo Eu tenho que ver o que fazer, cara Eu tenho que decidir o que fazer dos dois Porque agora com todos esses pets que eu tenho Com certeza eu vou ultrapassar o recorde dele O problema é que ele tem mais gás que eu Mas eu consigo passar esse gás É só começar a juntar aqui, ó Igual eu tô fazendo Eu consigo ultrapassar o gás dele Ele tem 39.400, né? Eu tenho que passar isso daí Essa vai ser a verdadeira última corrida E quem ganhar realmente vai ser o grande vencedor E pronto Passei na frente dele Agora é só a gente voltar a correr E coletar mais uma recompensa Agora sim Vamos lá Que eu preciso ultrapassar o recorde dele Eu tô em primeiro em gás Só que eu não tô em primeiro na distância Ele ultrapassou o meu gás também Pilantra Mas a compensação Eu ultrapassei o recorde de distância dele Isso, tá bem tranquilo Ele ultrapassou o meu recorde de novo Não Ferrou Tá, eu tenho pouco tempo Deixa eu ver o patch mais ruim que eu tenho Meu último patch é 1.600, tá? Então eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho aqui Veio um raro, tá? Ele dá conta de velocidade Não sei Só sei que eu tenho que juntar eles Vamos comprar mais um Eu tenho um minuto só Tô sem espaço Ferrou, eu vou ter que deletar alguns aqui Pronto, excluí Vamos comprar um outro patch aqui agora Ah, eu não tenho dinheiro pra isso Equipei os melhores patches E o que me resta agora é tentar correr Eu não tenho outra alternativa Ele tá muito na minha frente E se eu não conseguir passar ele agora Ele vai ganhar de mim Mas eu tenho uma pequena chance de ganhar dele O recorde que ele fez foi 95.000 E eu fiz 91 agora Tem chance ainda Infelizmente não vai dar tempo Ele realmente vai ficar na minha frente Cara, que filho da mãe Infelizmente eu perdi pro Petrinho Ele realmente ganhou Eu não sei o que ele vai ficar na minha frente Eu não sei o que ele vai ficar na minha frente